E agora a gente chega aqui na Lovit, é pra respirar esse ar da Lovit, que não pode ser melhor, né? Verdade, é um carinho que transmite o bem estar, pra casa, pro escritório. Gente, eles colocam até um café de vermelho na entrada, isso é proposital, qualquer dia vai ter fotógrafo, vai ter paparazzo, e a gente ama esse lugar e hoje nós vamos começar. Falando um pouquinho do Dia dos Namorados, que já tá próximo, não é André? Vai ser tudo de bom. E assim ó, namorados, maridos, por favor se mexam. Porque coisa que mulher odeia é homem que não é generoso. Exatamente, tem que trazer muito presente, muita coisa linda. E preparar, e daí a gente esperar com uma mesinha dessas. E já começa até assim, com uma canequinha de coração, bem moderna, retrozinha, com chocolate quente. Tu ganhar, até isso, com um buquê de flores, não precisa mais de estudo. Nem sempre, gente, o presente precisa ser muito caro. Exatamente. Mas ele tem que mostrar que teve, a pessoa parou, pensou e escolhendo. Exatamente. O que que tu tem mais aqui? Tá, além de todas as plaquinhas luxo aqui pra celebrar a cada dia, pra te botar o... Tudo que for de importante que aconteceu. Importante. Até as brigas a gente coloca. Tem plaquinhas que fala de casa, de lar, de amor. Ó. Até uma graça. Um bom castiçal. Um bom castiçal, um detalhezinho, um budinho, uma almofada chique, herédita, gostosa. Até um porta velas, cheio de amor e charme. É, e que faça toda a diferença. Uma tacinha pra brindar. Quando tu vai estar com a pessoa na tua casa. Como faz diferença, não é, André? Bom, claro que aqui a gente passa, gente, e é impossível a gente não olhar pra esse monte de prateleiras lindas, mas nós vamos parar aqui, que é um lugar super especial. Que é aquele lugar assim, ó, que ajuda a dar uma na casa. Que é o cheirinho, né? Exatamente. Posso dizer que eu amo esse aqui, ó? Que é o da Identità. Que é o da Identità o número 1. Gente, esse aqui é um dos cheirinhos mais chiques que a gente conhece, né? É um cheiro que transmite bem-estar. Não, e tu sabe o que que eu acho legal? É que ele não é uma coisa assim, ó, muito feminina, nem muito masculina. Então tu pode usar tanto no ambiente masculino quanto no feminino, que ele cai-se super bem. Esse aqui, ó, gente, eu uso no meu lavabo. E eu amo ele de paixão. Né? E esse é a Identità. Tu separasse também... E, claro, com o Lusco. Calma, pode. Eu fui pegar a caixa. Parece que é pesado. Não, isso é uma pegadinha que ele fez comigo. Porque eu fui pegar e achei que vinha uma caixa pesada. Só tu, né, André? Com a razão, porque ela é luxo. Vazia. A gente, ó, a gente, ó, só pronta. Mas, bom, Voluspa. A gente falou de Identità, porque Voluspa todo mundo conhece e dispensa qualquer propaganda. É o cheiro dos deuses. E esse tem uma mistura com bambu. É tudo de bom. E as velas também aromatizadas. É muito lindo, né? É. Esse era o que era pra estar aqui dentro. É, exatamente. Amado. Esse aqui que eu deixei. Que tu jurou que tava feudado. E agora eu não consigo abrir a vela. Ele é um diante. E a vela, assim, ó, pra vocês terem uma ideia, tem que vir aqui. Não, mas o cheirinho. Não, o que é isso aqui. É. E assim, como é bom, né? A gente deixar assim, ainda mais agora com esse friozinho. Tu deixa uma velinha acesa no domingo em casa. Isso aqui dura, dura, dura. Dura. Tem 70 horas de tempo. E fica aquele cheirinho na casa que a gente não sabe nem no dia que vem. É verdade. Quando Deus visita, né? É uma delícia. E é impressionante como o cheiro é uma coisa que marca, não é, André? Exato. Ele marca, assim, tu quer voltar naquele lugar, tu não sabe nem porquê, né? Tu arruma até namorado com esses cheiros aí, porque eu já arrumei. A gente segura marido, tu já arrumou? Também, né? A gente segura marido. Tem alguém que se apaixonou pelo cheiro. Olha, eu tenho um casamento de 35 anos. E a gente faz uso dessas coisinhas, desses artifícios. Então, ó, dá pra arrumar namorado. Fica a dica. Fica a dica. Tudo isso aqui, ó, gente, é pra deixar a casa cheirosa. Não é? E bem aconchegante. É claro que a Love, a gente falando em amor... Não. Tem coisa mais amor do que isso aqui. Isso é muito amor. Olha aqui, ó. Olha aqui. As fotinhos. Tu bota, tu vai pendurando as fotinhos. Ou tu faz quase que uma árvore genealógica, né? Exato. Colocando as fotos da família. Ou então eu tenho aquelas fotinhos, assim, do casal, né? Claro. É legal. Sabe que eu acho bonitinho, assim, por exemplo, o cara dá pra mulher com fotinhos dele quando ele era pequeno. Como sempre. A mulher gosta disso, né? Que daí tu remete... É, tu pensa que tu vai ter um filho com uma pessoa e vai ser parecido. É, vai. Já tenho uma noção de como vai sair. Que mais esse tempo? Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Isso aí, Amy Winehouse. Olha que luxo. Da Embalá, não é? Daí aquela noite romântica dos namorados. Outro presente gostoso. É. Delicioso. Eu acho uma graça. E... Ah, a gente quer mostrar pra vocês. Vamos mostrar. Isso aqui que é muito bárbaro, ó. Que é a sacolinha térmica. Pra tu levar o lanchinho com muito estilo, né? Tudo de bom. E se tu quiser também tem a necessaire pra combinar. É uma necessaire que venha as três juntas, tá? Elas são grudadas. Não. Pra quê, né? Pra que essa térmica? Os lápis. Os acessórios bocais. 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 Acessórios bocais. É pasta de dente. Descova de dente. Isso aí. Uma pasta de dente. Daí vai aquele lapisinho, um batonzinho. Isso. Um perfuminho, né? E a sacolinha, ó. Que é super estilosa. Pra levar o lanchinho. Nada de levar na sacola do super. Não. Né? E guardar na geladeira da empresa. Aqueles potinhos da tatuagem. Já era. Já era. Agora é isso aí. Então, assim, ó, gente. Olhem tudo que a gente vê por aqui. Isso aqui é um luxo. A gente ama essa loja. Porque essa loja, eu acho que ela trouxe uma outra conversa, assim, de coisa de decoração pra casa, não é? Aqui em Porto Alegre. Porque ela é muito à frente, assim, de uma loja de decoração comum, né? E a gente quer todo mundo aqui na Lovit. Porque além de tudo isso aqui, tem o André, tem a Kel e lá no fundo tem um café maravilhoso. Na Marilan, quase esquina com a 24 de outubro. Número? 884. Um dia eu decoro. Tá bom.